Aqui dentro da favela ele mesmo, DJ Thiago Mendes Aê Thiago Mendes, fala assim, fala assim ó A partir desse momento não vai fazer tua xereca sua, tá moleque? Todo dia ela tá lá em casa pra sentar na pica Quica na pica, pra sentar na pica Quica na pica, só senta se você é camisinha Quica na pica, senta na pica Só senta se você é camisinha Quica na pica, só senta se você é camisinha É só pica na pica Agora é mole, tem varaz de lanha Agora é mole, tem varaz de lanha Todo dia ela tá lá em casa pra sentar na pica Quica na pica, pra sentar na pica Quica na pica, só senta se você é a vizinha Quica na pica, senta na pica Quica na pica, só senta se você é a vizinha Quica na pica, só senta se você é a vizinha Quica na pica, só senta se você é a vizinha Agora é mole, tem varaz de lanha Agora é mole, tem varaz de lanha E aí DJ Tiago, man Solta essa porra, vai